Olha, com alegria nós chegamos até você neste momento de fé, com mais uma meditação da palavra do Senhor, nosso Deus. Espero que você esteja bem, juntamente com a sua família. Temos também orado por aqueles que estão acometidos da Covid, aqueles que estão recuperando. Expressamos aqui os nossos sentimentos, aqueles que perderam entes queridos. E que Deus esteja trazendo consulho e graça ao seu coração. 1 Coríntios 13, a partir do versículo de número 9, diz assim, Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Encerrando aqui esta leitura de 1 Coríntios, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo fala da dimensão deste amor para conosco, do amor de Deus para conosco e da forma como nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou primeiro, nós devemos também amar uns aos outros e termos este sacrifício precioso do amor uns para com os outros. Paulo fala assim, em parte, as coisas agora, neste tempo, são tudo em parte. E nós enxergamos as coisas tão limitadamente. Observe só esse tempo da Covid, tantas coisas já se falaram, de uma medicação, de outra, de um tratamento, de outro, de uma medida eficaz, de outra, até CPIs estabelecidas, mas até agora tudo é em parte. Em parte conhecemos, em parte somos conhecidos. Estamos tentando acertar com as nossas medidas, com as nossas iniciativas, mas é tudo em parte. Pode ser que um dia nós vamos olhar para trás e achar até engraçado as medidas que tomamos neste momento. Mas é porque tudo está confuso. Então é isso que a Palavra de Deus nos diz. Por isso que precisamos de ter paciência e amor uns como os outros, porque agora, neste tempo, tudo é em parte. Aquilo que às vezes você defende hoje com unhas e dentes, amanhã você vê que lutou em vão, que não deveria ter defendido o que defendeu, falado o que falou. E Paulo ilustra que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Um dia você vai amadurecer, aquelas coisas próprias de menino vão ficar para trás. Assim também é a nossa vida, nesta peregrinação, tudo é meio nebuloso. Mas um dia, na plenitude do reino de Deus, quando todas as coisas se consumarem. Então aquilo que em parte será aniquilado, aqueles tempos de menino terão passado, e agora nós vamos enxergar as coisas com claridade, vamos conhecer as coisas com mais clareza. Diz aqui o apóstolo, vemos obscuramente, então veremos face a face. Agora nós vemos tudo como que uma escama nos nossos olhos, então conhecerei como também sou conhecido. E ele conclui dizendo, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor, porque um dia, quando estivermos com o Senhor na eternidade, nós não precisaremos mais da fé, já estaremos lá. Não precisaremos mais da esperança, ela já se confirmou, já se concretizou. Mas o amor permanecerá para todos sempre. Então ame as pessoas que estão à sua volta, lembrando que o tempo de nós amarmos uns aos outros é agora, e o amor permanecerá eternamente. Que Deus assim te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.